Vamos falar de nós De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer nossos momentos lindos Eu te feri, me magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espíritos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeitam Somente a Deus dou direito De mostrar um caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Amor Vamos falar de nós Não vamos dar a chance Para sorrisos Para sorrisos Para sorrisos falsos De mostrar um caminho pra nós De mostrar um caminho pra nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós